Sou deputado federal de O Seu Esperafico. Estou chegando até você para fazer a apresentação do meu filho, Natan Esperafico. Hoje, se colocando à disposição da sociedade para ser deputado estadual. Muita gente não o conhece, pois ele esteve durante muito tempo ausente da cidade e da região para concluir seus estudos. Durante os 24 anos de mandato como deputado federal, ele me acompanhou. Portanto, ele conhece aquilo que é a sua obrigação após a eleição. Hoje, eu creio que cumpri minha parte e quero deixar o meu legado político para que ele possa dar continuidade. É um rapaz carismático, trabalhador, honesto e que agora procura dar um pouco de si à sociedade paranaense. Tenho certeza que pela sua formação, engenheiro agrônomo, conhecedor da realidade da nossa região, fará um grande trabalho por todos nós. Por isso, tenho muito orgulho de pedir para que todos vocês o acompanhem e o ajudem, para que ele seja o nosso deputado estadual, representando toda a nossa região. Vamos juntos. Com certeza, ele fará um grande trabalho para o estado do Paraná. Com certeza, ele fará um grande trabalho para o estado do Paraná.